Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Tech Procel Aqui galera, eu vou ensinar vocês como colocar ou trocar tela display frontal quebrado do J1 Quebrado por uma nova no Samsung J1 2016 Ok galera, passo a passo para vocês Galera, eu fiz a desmontagem do J1 2016 no outro vídeo Continuando nesse aqui, botando a tela Quem não viu e quiser ver, embaixo da descrição eu abri para trocar apenas o botão power O botão desligar e ligar do aparelho Aí eu botei de volta os parafusos, fechei e a continuação para colocar a tela Vamos para o vídeo, esse canal aqui sem enrolação Esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Aqui galera, a tela nova que eu comprei do fornecedor Os fornecedores não estavam nem tendo peça mais de J1 2016 Que milagre isso aqui teve Então vamos testar antes de colar, beleza? Eu acho que é tela paralela ou encel, se não me engano Vamos testar Vamos pegar a sua tela nova Galera, verifique se a sua tela do J1 2016 está protegida com fita Isso aqui está em cima dos componentes Está protegido isso aqui, aqui também está protegido e aqui também Se não estiver protegido, vocês vão pegar a fita Capiton Corta o pedaço e bota em cima da fita, em cima dos componentes Perdão Por que de eu fazer isso? Quando vocês forem assentar a tela, para testar o colar A tela vai apresentar bugs, alguma falha Porque os componentes é de metal Aí também a carcaça está de metal Vai ficar dando contato, mexendo assim Vai alterando o brilho Enfim galera, vocês se protejam aí Deixa o modelo aqui, a gente não precisa nem aterrar Porque aí embaixo não tem Vocês vão pegar a sua tela Vocês vão colocar no buraquinho aí Verifique o alinhamento, como é que vai ficar Vai ficar um pouco alto mesmo Essas telas aqui do J1 mesmo, galera, é muito alto mesmo Vocês vão conectar O flex da tela, já está conectado E vamos testar Beleza, e está tudo ok Galera, o meu fornecedor só dá garantia, né Primeiro testando, né Primeiro testando, antes de colar Agora se eu colar E dar problema depois Aí eu perdi a garantia da tela Ok, vou aqui tentar ligar, né Não precisa estar descarregado o celular Deixa eu ver aqui Deixa eu botar aqui, galera Se está descarregado A bateria já está descarregada, galera Infelizmente, ó Olha lá, quando fica assim, ó Porque está sem carga de nenhuma bateria Olha lá, ó Olha lá, fica assim, galera Porque está sem carga Então eu vou deixar aqui, galera, carregando Aí quando carregar A gente continua A montagem, né Da tela Colando a tela display frontal, ok? Eu vou botar na... Eu vou demorar aqui, né Eu vou botar na fonte de bancada, né Reativar a bateria, beleza? A bateria está viciada Pronto, galera Deixa eu ir carregando, né Deixa eu ir carregando 58% de bateria, ok? Vamos testar o nosso J1 2016 Se a tela está funcionando bem Deixa eu ir passando aqui o botão power Galera, a tela não é assim, não Ele está com plástico aqui, ó Ele está com plástico nele aqui Aí eu vou tirar Vai ficar normal aqui, viu? As telas paralelas Eu acho que a tela aqui é paralela, viu? Não está especificado No fornecedor Aí, galera, ligou Vamos ver se está dando um toque, tá? Está dando um toque Deixa eu ver se tem algumas listras Está carregando as coisas aí Está carregando Está travando o celular Pronto, galera, aqui, ó Ok, vocês podem ver aí Conseguem ver? Vamos testar Galera, você vai em telefone Beleza? Aqui vocês vão digitar Este endereço aqui, ó O código Se eu clicar aqui, né? Para discar Ó, asterisco Jogo da velha Zero Asterisco E jogo da velha Vamos testar, ó Apareceu várias opções aqui de teste Ó, red Vermelho, né? Ó, vermelho Clica de novo na tela para sair Verde Ó Clica na tela Azul Blue Ok Está aparecendo um lilás aqui, né? Na câmera Agora vamos em touch Aqui, ó Touch Aqui vocês vão, ó Desenhar e ver se está Te obedecendo, né? Tudo que você faz assim, ó Ele está indo, ó Você faz em todo canto da tela Galera, qualquer anomalia que vocês virem aí Quando vocês estão fazendo isso aqui, ó Tipo Você está passando um dedo Às vezes não passa Fica pulando Fica nessa parte aqui Exemplo Essa parte aqui não está passando O seu dedo Vocês podem trocar a tela aí Ou então vocês passam o dedo Aí do nada está assim, ó Mexendo sozinho Mexe Você coloca o dedo assim Aí do nada fica assim, ó Mexendo sozinho Aí vocês podem trocar a tela, viu? Não coloque tela com problema Então pode estar travando também, né? Travando O celular Aí por isso que Pula a parte também, né? Ó Todo canto da tela, ó Ele está obedecendo tudo o que eu faço Ó Ok Aí você fala desenho tudinho, galera Todo desenho Para ele sair daqui da tela Ó Vocês vão testar os botões de votar Se está Ok, ó Na tela de teste Ó Ele não está, né? Colado Mas eu pressiono Ó Coloca assim Um pouquinho, né? Pressionando um pouquinho na tela Como se estivesse colando ele E vocês vejam aí, né? Se ele Está voltando, ó Aí só o trisco ele já Está vendo? Ó O trisco ele já Já vai, ó Ok, galera É isso aí Galera, se no seu caso Ele não estiver Voltando os botões Vocês fazem o seguinte Eu vou ensinar no próximo passo, né? Vamos testar a tela aqui Depois nós testamos os botões O meu está perfeito, né? Mas se no seu caso Vocês clicar aqui embaixo Ele não estiver voltando Eu vou ensinar vocês Daqui a pouco, beleza? Espera aí Eu cheguei aqui, cliente Espera aí, viu? Pronto, galera Vamos lá, né? Aqui tem aqui o cliente Ok Agora vocês vão no navegador Ou então em mensagens Tanto, tanto faz E vamos digitar As telas aqui embaixo Ó Ó Vocês vão clicar aqui em cima, né? Para aparecer aqui o teclado Ó Vocês vão digitar várias vezes As teclas Diferentes Ó Vocês clicar aqui, ó No key No W No E No R No T Ó Vocês vão clicando várias vezes Em todas as teclas, ó E ver se não está dando Anomalia, né? Fora do normal Pronto Aí, ó Vocês vão clicando várias vezes Em teclas diferentes Ó Tudo que eu faço Ele obedece Ok, galera? Ok, perfeito Z X Ó Beleza Promotor É tudo perfeito Aqui, galera É o seguinte Agora vocês vão Despertar aqui X Aqui, ó Vocês vão É Clicar em qualquer teclado E segurar, ó Tipo Na vogal Aqui, ó Né, ó Vocês cliquem e seguram, ó Vocês podem ver Que ele está normal, ó Tá vendo? Ele está segurando Tem telas que Quando eu fui testar Assim, desse jeito Ele começava a bugar Ele não Ele não Aguentava ficar assim Desse jeito, ó Mas nesse caso aqui Ó, ele está normal Galera, se no seu caso Você começar a ficar bugando E tal, né Aí vocês troquem a tela De vocês Ok Ó Certinho, ó Beleza Ó, letra A Ó, certinho, ó Beleza Perfeito É isso aí Agora vocês vão Maximizar, né Deixar topado o brilho E ver se não está bugando Mas vocês veem que ele não está bugando Agora vocês vão diminuir O brilho Até topar, ó Ó, vocês verifiquem Se não está bugando Por causa daquela No meu caso aqui Por causa do plástico Que está por cima da tela aqui Está meio Ofuscando aqui Mas Está ok, galera No meu caso também está ok Só, galera Não posso tirar Porque tem que testar primeiro, né Se eu tirar Aí talvez eu perco a garantia Do fornecedor Perfeito É isso aí Os botões aqui de baixo Ok, galera Testado com sucesso Perfeito Agora eu vou tirar Na hora eu sei que a tela Não está com defeito Está funcionando Eu vou tirar Essa tela aqui, ó Vou tirar o plástico Na tela, ó Deixa eu pegar aqui a pinça Ó Vou tirar Olha a diferença Agora sim Tirou o plástico No meu caso, né Agora vocês vão de novo Em telefone Digite Asterisco Jogo da velha Zero Asterisco E jogo da velha Galera, aqui Vamos testar o sensor O que é o sensor? Esse aqui Esses dois buraquinhos aqui Está vendo em cima Aqui a câmera frontal Aqui É o sensor Ó, vocês vão agora em sensor Aqui, ó Sensor Ó, vocês podem ver Que ele está verde, ó Ele não pode ficar assim Ele tem que ficar branco Quando eu colar assim Desse jeito, galera Quando vocês forem Escutar áudio no WhatsApp Fazer ligação A tela vai ficar preta Então a pessoa vai voltar Para a garantia, né Falando, ó A tela presta não A tela fica preta Quando eu mando áudio Porque é isso Né, ó É o sensor Mas galera A tela está alta, ó Quando eu pressiono um pouquinho Ele volta ao normal Porque, né Está alto Aí o sensor não pega direito Mas quando eu for colar ele Ele vai voltar ao normal Galera, se no seu caso Ficar assim Mesmo assim Mesmo pressionando assim Ó, ele ficar assim Verde assim do mesmo jeito É, vou ensinar vocês também Como tirar esse negócio verde Aqui do sensor A tela vai ficar preta, né A gente está normal, ó Ó Está vendo, ó Está normal Beleza? Vocês entenderam aí, né Agora vocês vão voltar Testei a tela Testei o sensor Perfeito Agora eu vou desligar o aparelho Ok, ó Desliga aí Perfeito Eu espero ele apagar, né O recomendável sempre é desligar O aparelho Desligou mesmo Perfeito Vocês vão remover a bateria Pressione o botão power Durante 8 segundos, né O botão desligar E ligar do aparelho, né Pressione durante 8 segundos Ok, galera Perfeito Pronto Galera, primeiro eu vou assinar vocês Dos botões, né Como eu falei Se no seu caso não estiver Acionando o botão Com a tela alta Ok Agora vocês terem com cuidado Para não rasgar o flex Se rasgar o flex Vocês perderam a tela Aqui, galera Também os botões aqui embaixo O que vocês vão fazer Para parar aqui a tela Começa Como vocês conseguem mexer Nos botões de baixo O que eu faço aqui Eu faço É o seguinte Pega aqui a fita Aqui, ó Vocês pegam a fita Vocês conseguem Encontrar em material de construção Essa fita preta aqui, ó Feita da rosca Né Vocês encontram em material de construção Essa fita bem grossa aqui, ó Os caras usam Para enrolar o fio Enrolar o fio, né Para não Passar corrente Vocês tiram o pedaço, galera Vocês pegam A tesourinha de vocês Tem que comprar a tesoura Aí para cortar Corta certinho, galera Vocês vão cortar Um só Vocês cortam o pedacinho E botam por cima dele aqui, ó Certinho No tamanho certo Dos botões aqui, ó De qual lugar Que vocês estiverem Com dificuldade de impressão No botão, né E mexer Aí vocês botam por cima, né E pegam a tela Bota Encaixa E ligam o celular E testam o botão Se ele começar a dar toque Beleza Agora se não começar a dar toque Vocês tiram a tela de novo Pegam a fita, né Cortam outro pedacinho, né Do mesmo tamanho dos botões Vocês botam também Duas camadas, né Vocês botam E testam de novo Aí na segunda camada Talvez resolva para vocês Eu tive caso Que tive que botar dois Para dar contato Porque a tela Era tão alta, né Eu botei dois Mas no meu caso Não vou botar Ok, galera No meu caso Está funcionando normal Quando eu boto Passar cola E vai ficar acionando normalmente A galera O sensor Aqui, ó Vocês podem ver Que tem a fita Também dos buraquinhos Do sensor Eu botei a fita Bem no meio Entre eles Galera Vocês não botam a fita Em cima do sensor Dos buraquinhos Vocês botam no meio Ok Ele vai dar leitura, né Quando vocês forem Botar a tela Mesmo sendo alta Ele vai acionar o sensor Normalmente Onde eu consigo achar Essas fitas aí Eu consigo achar As fitas Nas telas quebradas Que tem Telas originais, né Que tem aquela fita Dupla face nos cantos Vocês puxam Aquela fita em preto Eu corto, né Eu guardo, né Aí quando for precisar Pra fazer esse tipo De serviço aqui Eu corto um pedacinho Passa cola mesmo De colar tela mesmo Nos cantinhos Aí bota a fita No meio, né Fica assim, ó Aí quando for fazer Qualquer coisa Ele vai acionar Normalmente Ok Então vocês conseguem Pegar a fita Dupla face Enfim Fita Vocês botam aí Testa, beleza Tanto faz também Perfeito, galera É isso aí Agora vamos Pra colagem Simplesmente Vamos colar, né Verificou se Não tem nada De sujeira, galera Bom, galera Verifica aqui, ó Se não tem nada Sujo Porque na hora De colocar a tela E pressionar Vai aparecer Aquelas manchas Brancas na tela Quando for Aparecer uma tela branca Ok, ó Tô verificando aqui Se tá tudo ok Verifico os parafusos Estão apertados, né Se não se tiver alto Colocar a tela Vai quebrar a tela Aqui em cima E aqui embaixo Perfeito Pronto É isso aí Agora é só colar Vou pegar aqui A cola T7000 Que eu uso Ok, ó Tá aqui Galera, no meu caso Eu vou arrochar a cola Porque o lugar Que eu moro aqui É no Nordeste Em Nordeste Faz muito calor E com calor excessivo A tela A cola não aguenta Ele começa a amolecer E a tela Começa a se soltar Aqui, galera Eu passo muita cola mesmo Além da tela Estar alta também A tela paralela Sei lá Eu não sei se a tela Aqui é em céu Ou paralela Eu vou ter que passar Muita cola Aqui em cima Galera, você passa a cola Somente nos cantos Por que somente nos cantos? Nas bordas, né Da tela Do aro, quer dizer Da tela Porque quando for Para remover depois Aqui, galera Aqui você passa Um pouquinho aqui, ó Perto da câmera E perto do sensor Ok Nós vamos passando aqui E aí Espera aí, meu patrão Estou gravando aqui Uma coisa, viu Estou gravando aqui Um negócio aqui Rapidinho, viu Aqui, galera Vocês vão passando aqui, ó Eu estou colocando Muita cola mesmo, né Porque vocês sabem Como eu falei Aqui em Nordeste Se for aí Na região que faz Menos frio Menos calor, quer dizer, né Aí vocês passam um pouquinho Ok Nossa, eu passo Nas bordas, ó Aqui eu vou passar muito, né Porque aqui Está liberado, né É para não ficar soltando Na tela depois Aqui também Pronto Aqui vocês vão passando Normalmente, ó Prontinho Ok Ó Tudo canto Beleza Perfeito Aqui vocês vão pegar A tela de vocês Ó Mais uma vez Antes de colar Vocês verificam Se não tem nenhuma sujeira Porque se for colocar Com a tela com sujeira Vai aparecer Aquelas manchinhas brancas Na tela Aí é complicado, né Ó Se quiser tirar Esse negócio aqui Azul Mas não vou tirar não Deixar assim mesmo Ó Se eu colocar, ó Aquela no buraquinho aí, né E vai encaixar Primeiro, galera A frente Ó Encaixa a frente E alinha O sensor e a câmera frontal Pronto Feito isso Vocês podem encaixar Faz um pouquinho de força Pensando Ok Assim desse jeito Ó A frontal está Está alinhada com o sensor também Eu consigo ver o sensor daqui Pronto, galera Perfeito Agora vocês vão conectar O flex na placa Encaixado, né Se tiver com aquele negocinho aqui Vocês colocam Encaixa aí já Mas no meu caso não veio, né Então vou botar depois Quando a tela estiver seca Ó Bota a bateria Bote a tampa A traseira, né Ok, ó Feito isso aqui Vocês vão pegar os elásticos, né Vocês vão enrolar Ok Pronto, ó Três voltas aqui Que eu dei Agora eu vou pegar o de baixo, né Vou botar Três voltas também Acho que é o suficiente Galera, não bote muito apertado demais não, né Pra não quebrar também a tela Pra botar com muita força também, né Prontinho, galera Isso aí Agora no meio, né Pra não ficar a barriguinha, né Somente apertando em cima e embaixo Pressionar até um pouquinho assim Pra cola pegar, ó Nos canto Não com muita força, né Vocês podem quebrar E aqui embaixo, ó Galera, se passou muita cola, né Passou pra fora Vocês pegam um contornete limpo aí, né Jogue álcool isopropílico no contornete E vai limpando as bordas, beleza Ó, vocês vão ligar o aparelho E vai testar o sensor principalmente E os botões de baixo Vocês estão acionando Ok Se não estiver acionando Vocês vão botar mais elásticos aqui embaixo, né Pra dar contato nos botões Senão não vai ficar acionando E o sensor também, né Vamos ver se o sensor vai funcionar Tá com pressa não, né Meu parceiro Peraí Aí galera, ó Ligou Aí vocês vão desbloquear, né Ó, agora Teste os botões de baixo Tá vendo que no meu caso, ó Ó, tá vendo Aí eu vou pegar outro elástico Ó, vocês vão em telefone Ó, vocês podem ver que não tem Aquela mancha branca Porque tá limpo, ó Vocês botam asterisco, jogo da velha, zero Asterisco, jogo da velha Vamos testar o sensor Ó, sensor Ó, tá vendo Perfeito Ok Aqui a câmera frontal, né Mas tá alinhada Não vou fazer Não vou testar Aqui galera Tem que apertar com um pouquinho de força Então vou botar outro elástico Ok Aqui já posso já Suspender a tela já Vou botar aqui, ó Pra reforçar mais ainda A colagem Ok Agora eu vou ver, galera Se por acaso os botões de baixo Se não tiver legal, né Eu vou tirar essa tela E botar o caos Como eu falei pra vocês aí Deixa eu ver aqui Se tá legal Aí, galera Pronto, ó Tá vendo, ó Ficou legal Ó Pronto, é isso aí Agora é só esperar secar Umas quatro horas O dia seguinte, né Vocês podem ver Serviço feito com sucesso, né Agora é só esperar A cola secar Ok Ficou legal Então Ficou legal E aí Ficou legal Legenda Adriana Zanotto